Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões da poliedra, ok? Eu hoje estou aqui com o capítulo número 10 do livro do sétimo ano, que fala sobre expressões algébricas, sequências e padrões. Então, hoje nós vamos tentar resolver essa questão daqui, ó. O valor da expressão menos x mais y sobre x vezes y menos 1, para x valendo 1 meio e y valendo 1 terço. Ou seja, a gente vai ter que pegar aquelas frações e substituir dentro da questão, ok? Então, vamos fazer isso. Eu vou colocar, a princípio, essa imagenzinha aqui do lado, que a gente pode acompanhar e ver qual daquelas respostas ali que nós teremos, ok? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado e vamos lá. Bom, primeiro vou montar a questão já substituindo, tá? Então, vou ter aqui, ó, menos... Aí aqui tinha x mais y, só que x agora é 1 meio. mais y, que é 1 terço, ok? 1 meio mais 1 terço, beleza? Deixa eu botar a retinha aqui para vocês. Isso vai estar dividido, ok? Por x vezes y menos 1. Então, vai ser 1 meio vezes 1 terço menos 1. Primeira coisa que eu falo para os meus alunos sempre é para não ter medo de conta, né? Coloca no papel e começa a resolver. E lembra que mesmo que tenham várias coisas para serem feitas aqui, você vai fazer uma coisa por vez, né? Então, eu vou começar aqui com essa parte de cima aqui, fazendo aqui o nosso MMC, ou como a gente apelida aqui no canal, borboletinha, ok? Então, vai ficar assim, ó, dessa forma, ó. Deixa eu passar aqui para o lado. Vamos lá. O menos vai continuar, ok? O menos vai continuar. Então, vamos deixar aqui o menos para a gente não esquecer dele e botar bem escurinho para a gente lembrar que ele existe. E vamos fazer aqui a nossa borboletinha, que é assim, ó. Eu faço 1 vezes 3 primeiro. 1 vezes 3 é 3. Repito esse mais, repito esse mais. Agora, eu faço isso aqui, ó. 1 vezes 2, ao atrasar da borboletinha. 1 vezes 2 é 2, ok? E embaixo da borboletinha, eu faço 2 vezes 3, que vai ser a parte de baixo dessa fração. 2 vezes 3 é 6. Lembra que isso aqui tudo está dentro de parênteses, né? E o menos está fora. Então, eu vou deixar isso aqui dentro do parênteses e o menos do lado de fora. Isso tudo dividido, né, por esta outra conta aqui que eu já vou fazer, ó. 1 vezes 1, multiplicação de fração, é só multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo. Então, 1 vezes 1, 1. Ok. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 1 sobre 6, certo? Menos 1, ok? Menos 1 inteiro, certo? Vamos agora fazer essa... Deixa eu realçar esse menos aqui para ficar escurinho. Vamos fazer agora essa conta e vamos ver como é que é bem simples. Vou fazer aqui nesse outro cantinho aqui ainda, ok? Vamos lá. 3 mais 2, 5. 5 sobre 6, certo? Então, aqui vai ficar... Como não vai ter mais conta, já posso botar, ó. Menos 5 sobre 6, ok? Isso tudo aqui dividido, ou seja, isso dividido, beleza? Por esta conta. Vamos fazer essa conta daqui, galera? Olha só, eu vou... Para fazer essa conta aqui, como eu tenho um número inteiro, vou transformar ele em fração. Como eu vou ter que fazer uma conta com uma fração que o denominador é 6, eu vou transformar esse número 1 aqui, ó. Em vez de 1, eu vou colocar aqui que ele vale 6 sextos. Olha, eu posso fazer isso porque eu estou só escrevendo esse número em forma de fração. Veja aqui, 6 sextos, 6 dividido por 6 não vai dar 1? Claro, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, só substituir 1 escrevendo 6 sextos. É a mesma coisa que 1. E por que eu escolhi 6 sextos? Para ficar aqui, ó, com o mesmo denominador. Está vendo? Aí eu já posso fazer essa conta, ó. 1 menos 6, normalmente, sem precisar da borboletinha. 1 menos 6 dá menos 5. Então, aqui vai ficar menos 5 sextos. E, galera, praticamente acabamos nossa conta. Por quê? Olha só. Qual é o resultado dessa conta daqui, ó? Menos 5 sextos dividido por menos 5 sextos. Que nem aqui, ó. 6 dividido por 6 não dá 1? Dá. Tenho 6 balas e vou dividir para 6 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 1 bala. Então, a vez que eu pego um número e divido por ele mesmo, dá 1. Aqui, ó, eu tenho um número aqui em cima. E eu tenho o mesmo número aqui embaixo. Toda vez que eu divido um número por ele mesmo, vai dar o quê isso aqui? Vai dar a nossa resposta, que é 1. E assim a gente termina a nossa questão. Vendo ali que a gente só tem que fazer o quê? Responder ali a letra D, ó. Vamos aumentar aqui de novo para a gente ver melhor. Olha lá. Letra D é a nossa resposta. Então, nós teremos aqui como resposta final letra D. D, 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 D. Ok? Então é isso, galera. Eu vou responder já no próximo vídeo a questão 8, que é uma questão muito parecida com essa. Mas espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Bons estudos.